Usa lentes de contato? Não. Eu mataria pra ter essa cor. Eu sempre tive que aceitar cor de avelã. Olha, Nick, eu não vou enganar você. Eu não te conheço, não conheço o seu trabalho, mas acho que você é um jovem que tem muito, muito talento e nunca me engano sobre essas coisas. Com licença.